E aí tamo de volta com mais Total War Ferro. Será que o nosso novo velho inimigo Bai, ele vai conseguir lutar com a gente aqui? Será que ele vai conseguir tomar a cidade de Gubla? Será que a gente vai conseguir segurar o cara? Nós saqueamos e tomamos toda a região de Zor aqui. Eu vou capturar a cidade ali em cima sem problema, é claro. Mas eu ainda não sei se eu vou devastar o que eu faço da vida. Eu tenho que fazer Campista Nômade, né? Eu tenho que fazer entrepostos tribais espalhados por aí. É uma parada que o jogo manda. Eu vou fazer um em cada lugar. Um, dois, três, quatro aqui. Eu vou fazer um em cada um. Isso vai ajudar a ordem pública, né? Aqui, em Maguido, eu tenho que deixar a influência alta. Porque a influência cananita, ela prejudica a nossa província. Não tem como eu não deixar. Em Iapo, eu vou deixar também a torre aqui. Porque ela ajuda na defesa da cidade, né? Que não tem uma defesa própria. Agora, a Ascalon. A Ascalon tá forte. Vamos passar o turno. Tem uma parada interessante também que é pra fazer. Aqui, o Ramsés tá indo tomar a Berceba. Eu acho que eu vou recrutar um exército aqui. Mais um. Eu acho que eu posso ter mais um. Eu tô com quase cem mil de comida. Eu posso ter mais um exército, não posso? Vou recrutar esse general aqui. Pronto. O cara vem nível sete, é uma impressão minha. Maluco, o cara vem nível sete. É outro nível de foder lança. Deixa eu ver os itens dele aqui. Eu não sei se ele tem itens bons. Vamos colocar diplomata. Consorte cananita. Espolio de batalha. Caramba, isso é muito bom, cara. Esse cara é o cara que eu substituí, que eu tava usando no lugar do Irsu. Do Irsu, não. Do velho. Eu acho que eu vou usar ele como exército normal. Eu não vou usar ele como horda. Olha só. Assaltantes palácio com lança renomado. Vamos lá. Show me what you can do. O foda é que eu recruto poucas unidades aqui, né? Eu tinha que colocar Ascalão no nível máximo pra fazer o prédio de recrutamento de Ascalão. Talvez eu deva... Não, isso aqui só vai me dar unidade boa. Eu tenho que ter o prédio... Eu tenho que ter o prédio que... que faz eu recrutar mais unidades. Seria mais interessante. Deixa eu ver... Acho que o certo seria eu recrutar só uns espadachins aqui. Vamos lá. Recruta uns espadachins e depois eu não sei se eu mudo pra horda. Acho que horda é ruim, né? Aqui em cima, em Amon, eu tenho os arqueiros Shazu. Acho que aqui em cima seria interessante eu recrutar uns arqueiros Shazu. Mas por enquanto vamos só ficar nisso aqui. Não vamos fazer muita coisa, não. Aqui, né? O que eu tava fazendo? Eu tava construindo essa parada aqui que é importante. Minha manutenção tá boa. Minha manutenção vai cair já já. Provavelmente vai cair. Recebê-los. Ídolo de Kuvava. Minha manutenção vai cair já já. Eu vou ter que dar um jeito de tomar as cidades do meu inimigo aqui. A capital... A capital não. Essa cidade e o Nu precisa ser tomada. Enquanto eu me protejo do avanço do Ramicésio. O Ramicésio vai subir aqui. Ele vai tomar Rator e Berseba. Eu preciso impedir. Complicado, cara. Não é fácil jogar com facção de horda, não. Esse cara aqui precisa de unidades novas, né? Deixa eu ver o exército dele. O exército dele é fraco. Talvez eu deva ter arqueiros. 125, 750. Deixa eu ver se eu consigo madeira e pedra aqui. Deixa eu ver aqui. Um... Amurru. Amurru é meu vizinho. 750, 125. Vamos ver se eu consigo dar ouro pra ele. Pronto. Caramba, cara. Vamos lá. Eu preciso de arqueiros. Só que isso aqui tem que estar nível 3. A capta... O modo horda, né? Deixa eu ver um negócio aqui. Eu vou vir aqui. Pronto. Eu... Ah, droga. Eu perdi a movimentação. Ah, não vou poder fazer o upgrade. Não tem problema. Vamos vir direto pra cá, pra... Eu perdi por 1%, cara. Eu tava com 49% de movimentação. Ah, jogo troll. Jogo sacana. Beleza. Vamos ficar aqui. Eu vou construir no próximo turno. A cabana nível 3. E a gente vai poder melhorar a horda desse cara aqui. Tem que ser duas hordas pra ajudar, né? A gente tá ferrado. Eu vou é gastar isso aqui. Ascalão vou botar no nível máximo, então. Já que eu não pude fazer o que eu queria. Vai lá. Pronto. Ascalão vai no nível máximo agora. Quanto tempo vai levar? Cinco turnos? Meu irmão, vai levar muito tempo. Vamos passar. O Irsu, que é um pacto de não agressão? Isso é uma ótima ideia. Eles querem bronze? Tá bom. Eu não vou brigar com eles, não. Um decreto bom de comida. Grande pirâmide? Quem construiu a grande pirâmide? Algum egípcio... Ah, foi o 7. Beleza. Vamos lá, Bai. O Bai chegou aqui. Em Gublar. Mas, aparentemente... Aparentemente, ele não está tão poderoso assim. Por que ele não me atacou? Ele não tinha como me atacar na hora? O Irsu tomou... Caraca, o Irsu tomou a cidade que eu ia tomar dele aqui. Safado, cara. Beleza, tudo bem, então. Por isso que ele fez pacto de não agressão, né? Pra virar meu vizinho. Cara safado. Vamos lá. Eu poderia atacar o Bai aqui, mas eu não ia receber apoio da cidade. Agora eu estou em dúvida. Vamos lá. Essa horda aqui. 80%. Vem até aqui. Vem até Peramon. Cadê o clã Luka? Até agora não apareceu ninguém aqui vindo. Eles estão invadindo a onda Luka. Mas eu não estou vendo eles. Vamos lá. Posso saquear nível máximo. Ficamos sem recursos. Vamos ter que saquear e destruir alguma coisa. Beleza. O velho ficou sem bônus nenhum, cara. Vamos vir direto aqui pra cidade. Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou ruxar a cidade. Ou eu vou com cuidado. Ou eu vou com cuidado. Vamos vir com cuidado aqui. Vamos vir com cuidado aqui pra não se ferrar. Com muito cuidado. Pega o bônus aqui. Ataque essa fortaleza aqui. É melhor fazer aí. Ah lá. Tinha um exército pequenininho ali. Era meio óbvio, né? Um exército aqui, cara. É melhor tomar cuidado. Aqui. Deixa eu ver. Não tem nativos aqui, né? Não tem nativos que prestem aqui pra gente recrutar. Cadê o Ramses? O Ramses não ia tomar essa região aqui? Caramba, o Ramses não tomou a... O Ramses não tomou a Berseba. Eu pensei que ele fosse tomar essa região aqui. Deixa eu ver. Unidades da facção. Mais dois espadachins. Deixa eu ver o negócio. Vem aqui na fronteira. Deixa eu ver. Aqui dá pra recrutar? Aqui dá pra recrutar. Se eu consigo vir mais pra cá, pra Pell... Eu vou continuar vindo pra cá, porque eu vou vir pra Amon recrutar os arqueiros. Eu vou fazer um exército bem bonitinho aqui. Um exército bem maneirinho aqui, pra eu não me encerrar nas minhas invasões. Norte do Sinai. Não precisa de upgrade. Aqui em Sor, precisa. Em Sidon. 319 de pedra. Quem tem pedra pra mim? Eita. O cara tá putão comigo, mano. Vamos lá. 319. 319. Eu vou fazer. Ok. Vamos vir aqui Será que o Bai tem condições de lutar com a gente? Olha só Será uma luta justa Finalmente uma luta justa Será que eu consigo duelar com ele? Não, não vale a pena Eu vou perder moral Vamos fazer uma luta justa aqui E vamos lá O exército do Bai Ele é bem Forte Eu não sei como que essa facção dele Não desceu e tomou a região Normalmente Normalmente o Bai Ele gosta de ficar no mesmo lugar Tem esse negócio A facção dele fica no mesmo lugar Ele é agressivo Mas eu não acredito que ele seja expansionista Ser agressivo não é ser expansionista Vamos fazer a defesa aqui Vamos lutar de forma defensiva O jogo está dando umas travadas esquisitas Mas é por causa do mapa Acredito eu As vezes o total faraó Dá umas zoadas no mapa Vamos lá Eu vou usar os carros de boi Para fazer vocês sabem o que Vem pra cá Vem pra cá vocês Vem pra cá vocês Os arqueiros Eu acho que eu deveria mirar nos Arqueiros inimigos Olha isso, cara Vamos voltar pra cá Olha esses fundeiros Esses agaeiros Cananitas aqui Eu acho que eu vou pra cima deles Na moralzinho Eu acho que eu vou pra cima desses caras Vamos vir aqui Vamos pra cima desses caras aqui Ataca aqui com o general Ataca aqui Pronto, peguei aqui Aqui eu prendi já, né? Cadê meus Arqueiros Vem pra cá Vamos jogar o carro de boi Em cima desses caras aqui Talvez funcione, né? Aqui eu vou meter Aqui tá funcionando Aqui a gente tá conseguindo Atirar nos caras aqui Vamos vir aqui Foda tomar lança nas costas Mas eu vou tentar pegar os caras aqui Vira aqui Boa, o carro de boi Já tá atropelando os caras aqui Finalmente tô conseguindo Usar uns carros de boi, hein? Flechada que matou tudo Os arqueiros Vamos vir aqui desse lado Já dá pra flanquear bem aqui Aqui no meio A gente tá segurando O máximo que dá, né? Vamos vir aqui 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 tamo ganhando Joga mais Boa Esses rabiru São fortes, cara Joga aqui agora Vem pra cá você Vamos ver Aqui o bagulho não tá tão fácil Ô merda Esse cara parou de andar Ataca aqui Boa Beleza, ataca aqui Corre pra cá Corre pra cá Corre pra cá Corre pra cá Ataca aqui Aqui vai quebrar a formação Já já Eu vou atacar o bai Com tudo que eu tiver aqui Beleza, matamos aqui com os arqueiros Atira o que sobrou aqui Beleza, os arqueiros estão metendo tiro aqui Ó o bai lutando aqui Ele vai morrer já já Beleza, nossos arqueiros Esses arqueiros são maravilhosos Chazus aqui Ainda bem que a gente tem acesso a eles, né Vamos matar aqui Pronto, matando todo mundo Acabou Adios, capangas, cananitas GG, doido Vamos vir aqui Você E você Pega o bai na porrada Eu acho que a facção dele vai sumir do mapa agora Já que ele não tem mais terras Ele vai ser derrotado E vai sumir GG Aê Eu acho que o bai vai ser destruído agora, né Não é possível, né Ou ele vai ficar zanzando pelo mapa Ah Não foi destruído não, cara Eu acho que dá pra matar ele agora Vamos ver Acho que ele Acho que ele tá morto agora, né A facção dele vai ser destruída agora Não vai ter mais volta pra ele Ah lá, destruímos Não, não destruímos não Por quê? Onde é que tá o território Caramba Ele tem Ele tem uma terrinha bem aqui, ó Nessa região aqui da Alásia Caramba Agora eu vou ter que ficar Agora eu vou ter que ficar me preocupando Com ataques vindos de todos os cantos, né Será que eu consigo fazer paz com ele? Ele nunca vai aceitar Ele nunca vai aceitar paz Ele foi humilhado E ele nunca vai aceitar paz comigo Caramba Ele tem uma terrinha lá No canto do mapa Filho da mãe Armadura média Pronto Bota uma armadura aqui Ah Deixa eu ver Construção no norte de Sinai Ou em tesoura Acho que tesoura é melhor Eu preciso de ordem pública, né Aqui tá difícil Tributos Instabilidade de província Eu acho que é muito Ué, não tem como fazer outra coisa Aqui é só comida? Droga Vou ter que guardar Pra fazer outras coisas aqui Não vou ter o necessário Pra fazer o que eu quero Aqui eu tava me curando, né Deixa eu ver Não preciso mais me curar, não O cara não vai mais me atacar O idiota Aqui eu tava construindo a parada, né Pra levar um turno Vamos só passar o turno, então Não tenho o que construir, não Se esse cara me atacar Vai ser mais fácil pra mim Quebrar ele no próximo turno Então vamos lá Nossa senhora Olha quem veio me visitar, galera O 7 Mais 7 Mais meu querido 7 Não será suficiente Pra me derrotar Esse seu exército aí Meu nobre Caramba, cara Vamos salvar Seu exército não será Enough Deixa eu ver o mapa Se ele ver minha Cara Deu ruim pra ele Bonito aqui, né Vamos lá E vamos lá Será que o 7 Vai vir por aqui? Não Ele vai vir pela frente Vamos destruir Esse Esse exército Que vai vir por aqui Vamos rápido Destruir eles Enquanto o 7 Tá vindo pra cima Vamos atacar aqui Caramba Olha isso aqui, cara Olha a quantidade De inimigo aqui Você tá maluco Vamos fazer a defesa aqui Shield wall aqui Pronto Esses carros Esses carruagens Estão tudo morrendo já Tadinhas Vamos atacar aqui Carro de boi Versus carruagem Vai ter que tankar Não vai ter como fazer Essa batalha Sem perder Sem apanhar É impossível A gente vai apanhar Se a gente não fizer Essa batalha aqui direito Vem pra cá Charge aqui Esse maluco aqui Olha, cara Segura aqui Não sei se vai dar Pra fazer Direitinho Aqui não Vamos vir pra cá Vamos tacar lança Aqui Aqui a gente Tá ganhando já Ataca aqui Tô com medo Dos 7 Chegar aqui Nas costas Aqui Acabar com a gente Vamos vir aqui Com os carros de boi Que a gente consegue Descender aqui Atira aqui Boa Um general morreu Um general morreu Acabou Vamos atacar Esses caras Aqui Será que a gente Botou geral Pra correr Aqui A gente botou geral Pra correr Menos esse merda Aqui, né Vamos atirar Aqui nessa carruagem Aqui Caramba A gente vai apanhar Feio aqui Nosso exército Tá todo de costas Aqui, cara Vamos vir pra cá Vamos atirar Aqui com a carruagem Que é a melhor coisa Que a gente faz Continua aqui Nessa direção Até chegar no range Lança Continua aqui Com o carro de boi Nossa senhora Cara Recua aqui Malu Meus chazus Vão morrer Meus chazus Vão morrer Tudo Pronto Bem geral Aqui pra frente Vem geral Aqui pra frente Swordsman Vem pra cá Você Esse cara Que tá fora Da formação Não tem problema Entra aqui Esses caras Aqui Esses arqueiros Eu vou ter que deixar Atirando na gente Por enquanto Pra que eles não Não enchem o nosso saco Né Vou vir aqui Reto aqui Reto aqui Vamos ir pra cima Maluco Vamos pra cima Pronto Voltamos pra correr Aqui Vem direto pra cá Machadeiro Vem pro meio Caramba Vou mirar lá O set é fraquíssimo Galera Os machadeiros Cravam o machado Na cabeça Do cara Que não dá nem Pra ele fugir Pronto Vem direto pra cá Pronto Beleza Esses caras Se foderam demais Morri aqui Morri aqui Vamos cercar os sete Aqui Bate aqui Nesses caras Maluco A gente tem que continuar Avançando aqui Senão os caras Vão ganhar da gente Boa Ganhamos aqui Só que as carruagens Do cara Estão Tacando flecha Na gente Como é que a gente Ganha dessas carruagens Esses guardas De copete Ae Perderam Boa Botamos sete Pra correr Galera Vamos atirar Nesses combatentes Veteranos Vamos atirar Aqui Nesses caras Esses caras Não lutaram Não Beleza Ganhamos Cara Que batalha Foda Foi difícil Essa batalha Não foi fácil Essa batalha Não Vamos atacar O sete Agora A gente perdeu Um carro De boi Ou ele fugiu Eu tô em dúvida Vamos continuar Atirando no sete Aqui Tentando matar O general Olha o sete Aqui mano Correndo Morreu Agora ele morreu Morre cara Morre cara Morre cara Espadada Na escola Pim 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 Olha isso Cara Eu não acredito Nisso Tem só Dois carinhas Vivos Nada do sete Morrer Tá ligado Morre sete Pelo amor de deus Olha lá Cara Boa Caiu GG Maluco Vitória acirrada Toma Será que esse escudo Dele é bom 9% de cura Replenish Vou pegar Vou pegar pra mim Ganhei uma carruagem De campo aberto Não sei se eu vou usar Não Olha isso aqui Que interessante Galera Olha que interessante Um inimigo Navegando aqui Na nossa costa Sério que esse cara É mais poderoso Do que eu Eu duvido Que esse cara Seja mais forte Do que eu Na moral Por que que esse cara É mais forte Do que eu Será que é por causa Dos machadeiros Dele Duelo Vamos lá Perdi Foda-se Não vou lutar Não vou lutar Não Filho do má Égua O cara ganhou O duelo De mim Vamos vir aqui Eu acho que dá Pra eu emboscar Esse cara aqui Pronto Vou emboscar Esse maluco aqui É a melhor coisa Que eu faço E vou fazer Vou botar Pera a mão No nível 2 Já tá na hora Filho da mãe Deixa eu ver Aqui Eu preciso Muito de ordem Pública Ou pode ser Uma província Militar Vamos fazer Isso aqui Uma província Militar Vai ajudar Mais aqui Deixa eu ver Norte do Sinai Comida Acho que eu já Tenho comida Eu vou fazer Mão de obra Pronto Comida e alimento Cadê General O Ramesses Sumiu né Agora que eu tô vendo O exército Do Ramesses Desapareceu Ele tava aqui em cima Ele sumiu Ele sumiu E ele não vai atacar O cara ali Ou ele tá tentando Atacar e vai perder Tem uma chance Do Ramesses Perder o cerco Porque o cara Tinha um full stack Que eu me lembre Que eu me lembre O inimigo Tinha um full stack Vamos recrutar Uns três Shazus Aqui Eu já tenho Espada X Eu vou recrutar Uns quatro Rabirus Aqui E uns dois Caramussadores A gente vai poder Atacar Na real não Eu não vou usar Rabiru Eu vou recrutar Os lanceiros Que a gente tem Nessa região Aqui Os lanceiros De armadura Pesada Eles vão ajudar Mais do que os Rabirus Eu acho que eu Teria como ganhar Essa luta aqui Mas eu não vou Fazer ela agora não Vou ficar de boa Aqui Vamos lá Nossa facção Já se curou Inteira Depois da batalha Facção de ordem É uma maravilha Né cara Facção de ordem É outro nível A gente se cura No território Do inimigo Vamos lá Devasta Eu quero ter Minha contribuição Com o fim do mundo Vamos lá Toma 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 Deixá-los viver Por que eu faria isso Ganhar um dinheirinho Eles são unidades De bronze De ouro Vamos roubar Os itens Pronto Vamos lá E o nu Vai cair No próximo turno Caramba Olha isso Cara Dá pra fazer Quatro torres de cerco Isso é uma maravilha Da ciência Uma maravilha Da ciência Isso aqui tem sete Isso aqui tem cinco Esses caras Não vão me atacar Não Esses caras Aqui Esses caras Vão ficar com medo Eu acho que eu vou fazer o seguinte Será que eu consigo fazer paz Com esse merda aqui E lutar só contra o set Deixa eu ver aqui Esses caras aqui Eu não quero tretar com eles não Eles não aceitam paz não Então eu vou ter que bater neles Infelizmente eu vou ter que brigar Com esses caras Aqui Olha isso aqui Vamos vir pra tesoura Vamos subir aqui Em Gubla Vou pegar os dois bônus Aqui né Orar pra culpar Sumura é um lugar bom Pra capturar também Não tem só lugares ruins aqui Será que eu deveria recrutar Mais espadachinhos Cananetas Ou eu deveria recrutar Arqueiros sírios Já tá na hora de ter Uns arqueiros sírios Não é É que os chazus São tão bons galera Os sírios são melhores né Eu acho que os sírios São tão melhores Que vale a pena trocar Vamos lá Pronto Já mete dois arqueiros sírios aqui Os chazus Eles são bons E tudo Mas eles tem um limite né Meus nobres chazus Não dá pra ser Não dá pra ser chazu Pra sempre Não vou nem tentar Conseguir pedra aqui Pra fazer o que eu quero Eu consigo uma aliança defensiva Com o Teresh Nossa eles querem comida pra caramba Mas cadê eles Eles não tem nem território Velho Como é que eu vou fazer Aliança defensiva Com os caras que não tem terra Shirdanas Estão aonde Não, não vale a pena não Esses caras tão muito longe DNA Tudo longe Eu não tenho como fazer Aliança com esses caras Que tão longe Eles não tem terra Porra Aí é difícil Fazer uma aliança Deixa eu ver Acho que eu vou só passar o turno E capturar a cidade né Ó Emboscada Putz Ele foi pelo outro lado Filho de uma égua Ó Ah mano Ok O cara não caiu Na minha emboscada Maldito Maldito seja Vamos construir mais uma Barraca religiosa Aqui Esse cara aqui Esse cara aqui não morre né Ah agora dá pra pegar ele Pronto Vamos destruir esse exército Aqui Dubai Não quero esse cara Enchendo meu saco não Morre logo Morre logo Morre Não me encha mais o saco Será que a facção dele acabou Será que acabou Não Não acabou não Ganhamos um XPzinho Bão Mas a facção dele não acabou não Vamos vir pra cá Eu smell Influência tá baixa né Egípcia Comércio É sempre esse problema Influência aqui Vamos fazer logo duas paradas aqui Pronto GG Agora sim a influência vai subir Satisfação também Essa província merecia um investimento Aqui em Peramon Eu vou deixar quebrado Cara talvez eu deva lutar Contra esse inimigo aqui galera Mas agora eu vou esperar Agora eu vou ver o que vai acontecer Se eu conseguir emboscar ele É bom Beleza a cidade aqui é minha Incontestável Não vou nem precisar lutar Eu não sei se eu vou saquear essa cidade Devastar vai dar madeira pra caramba Cara Eu acho que vale a pena devastar ela Pra construir minhas coisas Vamos devastar ela Se eu avançar Pra dentro do Egito Avançar pra dentro do Egito Ou devastar o Egito Tem o mesmo efeito Com facção de horda né Então whatever Já que avançar Avançar e devastar Tem o mesmo efeito Tanto faz Se eu vou invadir ou não Vamos lá Recrutar aqui Pessoal bom Será que vale a pena melhorar Essa cidade aqui Ou deixa do jeito que tá Deixa eu ver Acho que agora é o momento Pra melhorar as hordas né Ou eu vou construir aqui nos lugares Deixa eu ver Check-in Check-in Agora vai ter fundeiro bom E carruagem Não sei se eu quero isso não Eu poderia melhorar A civilização né É bastante recurso Acho que vale a pena Em pirâmides Eu tenho que fazer as coisas aqui Deixa eu ver 140 Já bota pra fazer aqui Uma bastilha Pronto Eu vou só auto resolver aqui Pronto Gastei toda a minha grana Deixa eu ver se eu posso Atacar esse cara E receber reforço Eu não recebo reforço Olha essa merda Será que eu ganho desse cara Vamos lá de novo Se eu ganhar o duelo Eu ganho dele Vamos ver Eu ganhei o duelo Eu ganhei o duelo Ele não tem mais general Vamos lutar E vamos lá Tem uma lama aqui no meio Que eu acho que eu vou usar Como disfarce né Vamos lá Vamos ficar aqui no mato Esperando o ataque do inimigo né Porque ele vai nos atacar Aqui no mato Tenho certeza E vamos ficar aqui com os fundeiros Cadê você meu inimigozinho Você não vai vir aqui na lama não Vai ficar desse lado aí pra sempre Parece que ele tá se locomovendo até aqui Ele tem carruagem não tem Vamos ficar aqui Vamos ficar aqui Vamos vir aqui com os fundeiros Meter pedra do outro lado né O range deles é muito alto Vamos ficar aqui nas árvores Escondido Eu tenho que dar Eu tenho que dar dano nas carruagens deles Se eu conseguir fazer isso Se eu conseguir matar as carruagenzinhas deles Vamos vir pra esse lado aqui Esses arqueiros do baixo egípcio Tem um range pequenininho Dá pra gente snipar eles Daqui desse lado do rio O foda são os fundeiros deles né São Ah também são fracos São milícias do baixo egito Vamos vir aqui Acho que já dá pra vir pra cá Vamos vir aqui A gente se escondeu o máximo que deu aqui Ih maluco Olha os machadeiros convocados Tudo vindo pra cima Tudo louco da cabeça Esses machadeiros convocados são muito doidos cara Eles são igual e sabo na jib Nossa eles vão tudo morrer aqui Vão tudo tomar pedrada na cara Vão tudo morrer aqui Eles até que dão dano bom Mas eles vão tudo morrer nessa empreitada aqui deles Vem cá pra trás Rapaz 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 Vai dar merda aqui Vão mirar no general inimigo Vão mirar ali dentro Ali dentro é melhor Essas carruagens aqui enchendo a porra do saco Vão mirar lá dentro Ataca aqui Vem cá pra cá Tamo conseguindo matar os caras aqui Tamo conseguindo pegar os caras aqui na porrada Boa Tá fugindo aqui os arqueiros Tá tudo morrendo Caramba os caras não tão Peguei a carruagem deles aqui Consegui prender os caras na porrada aqui O fato deles estarem ultra cansados Vai Vamos mirar na carruagem agora Maluco Destruição Eu sabia que esse rio ia foder com eles Eles não iam conseguir jogar por causa do rio O rio acabou com eles aqui O rio acabou com qualquer chance desses caras De ter uma estratégia que funcione Vão mirar nos machadeiros aqui Pra gente não perder os fundeiros pra sempre Eu acho que dá pra atirar nas costas deles Eu vou te atirar nas costas Nós vamos fazer isso Nós vamos fazer Nos caminhos Sourcemen Curaing Gotham Raider by heart Reloce Clubs We see unite us Blood and battle Marquando March onward GG GG Maluco Acabou trouxa Ganhamos aqui O que que o jogo fala que eu vou perder cara Eu não entendo esse jogo galera O jogo vai lá e fala Ah você vai perder Você vai perder O jogo vai perder O jogo vai pra eu perder Vamos meter pedrada aqui. Tudo nas costas aqui. Pedrada nas costas dos caras. Caramba, mano. Deve ser humilhante para o Sete fazer exércitos e perder a mesma velocidade que ele faz eles. Vitória acirrada. Acirrada. Ok. Esse cara ainda tem a ousadia de me dar uma furada ali, né? Ahn... Recebê-los. Eu vou ganhar 11% de Replenish. Vamos matar eles. Vamos pegar e recebê-los. A gente já tá com bônus, né? Ah lá, eles sumiram. Eles sumiram, cara. Eles desapareceram. Vamos pegar mais bônus aqui de manutenção, né? Eu posso fazer isso aqui, né? Mas eu preciso de mão de obra. Mais um em um turno? Será que eu vou ganhar realmente mais um em um? Ou o jogo tá mentindo pra mim? Deixa eu ver... Manutenção... XP... Vamos pegar isso aqui. Isso aqui dá pra nós um bônus legal. Show me what you can do. Acho que não tem mais o que recrutar aqui, cara. Vou continuar assim. O cara quebrou aqui, né? Babaca. Vamos conceptar. Norte do Sinai. Norte do Sinai. Não precisa de mais nada. Tesouro. Tesouro. Acho que eu vou fazer influência, né? Pronto. Maguido. Vamos melhorar aqui. Custo de construção pra todas as estruturas nessa província vai diminuir. Ascalão. Deixa eu ver. Todos os recursos ou madeira. Não, isso aqui é mão de obra. Deixa eu ver. Comida. Cara, eu tenho muita comida, cara. Eu tenho cento e pouco de comida. Eu tô com comida pra cara. Vamos fazer madeira aqui. Madeira é importante. Deixa eu ver. Isso aqui é renda de alimento. Caramba. Bom. Não tá ruim, não. Esse cara vai voltar pra cá. Será que eu tenho que tomar a região de Cades? Deixa eu ver se o pessoal de Amurco... Aqui é aliado. Eles são cananitas estabelecidos, né? Eles são amigos do Bai. Ah, eu tenho que destruir esses caras aqui. Bronze e comida. Perfeito. Vamos vir aqui. Pega a manutenção aqui, porque já tá com a benção da deusa. Eu tenho que avançar, né? O jogo me obriga. The Game Obligate. Cara, eu tô longe de uma vitória. Por que que o jogo... Por que que jogar com nômades é tão difícil? Caminho da destruição. Tem que devastar povoado. Beleza, eu vou devastar. Eu vou devastar Cades. Eu vou parar de avançar. Eu vou ficar meio que povoando. Quer dizer, eu vou ficar meio que... Lutando, mas eu vou tentar... Destruir Cades. Vamos recrutar esse cara aqui. Será que eu deveria recrutar uns lanceiros? Eu acho que eu vou mandar esse cara aqui embora. Vamos recrutar um lanceiro cananita pesadão. Um escudeiro. Vamos recrutar uns dois deles. E vão ajudar pra caramba o nosso exército. O colapso tá chegando, galera. Se eu devastar mais uma cidade... Se eu devastar mais uma cidade... O colapso, ele... Ele chega. E a gente completa uma ambição ali. Beleza. E se eu ruchasse... Vou ativar o modo batedor aqui. E vou ir pra... Inebnet, que é essa região aqui. Eu acho que vale a pena tomar essa região aqui. Eu acho que vale a pena tomar essa região. Ou a gente vem pro Delta. Eu acho que é melhor ir pra lá, porque o Delta... Vai ser... Eu vou ter que proteger essa região aqui. Eu não vou poder só avançar. É melhor eu ir pra lá. Talvez seja bom devastar tudo. Vamos lá. Infiltradores. A gente ganhou uma parada aqui. Defesa e manutenção. Isso é bom. Isso não é ruim, não. Vamos lá. Eles vão atacar de novo. O que nos resta é... Destruição completa. Eu vou usar essa destruição aqui. Olha só. Pera aí. Vamos vir aqui. O cara tem um exército grande ali. Será que o peito é esse exército grande, mas a guarnição? Pera aí. Vamos fazer o seguinte. Recuo. Olha só. Vamos lá. Dá pra lutar. Vitória cadmina. Rapaz. Vamos lutar no campo de batalha. E você, seu merda? Ou eu ataco ele de uma vez? Caraca, vai ser uma mega batalha. Essa daqui não vai? Não tem por que fazer ele morrer de fome. Salva. Segura aqui ainda. Segura. Segura. Vamos deixar rodeando a cidade, né? Rodear aqui. Não vou atacar ainda. Ah, o Ramsés tomou rató. Ok. Acho que tá na hora de eu tomar berceba pra mim. Ou já tretar com o Ramsés porque ele tomou rató, né? Vamos continuar construindo aqui esse exército aqui maneiro. Mas pera aí. Vem pra beirada aqui. Um carro de boi. Vamos botar um carro de boi aqui. Por que não? Tessor precisa de upgrade. Mas eu não vou dar upgrade aqui ainda não. Satisfação. Essas paradas aqui são mais importantes. Checkshin. Eu acho que é bom deixar a satisfação nível alto. Ascalão. Deixa eu ver. Tá terminando aqui. Vamos melhorar isso aqui. Pronto. Construção de horda. Ah, é verdade, né? That's it. Deixa eu ver. Eu acho que... Deixa eu ver um negócio aqui. Me? Não tem inimigo nenhum vindo pra essa direção aqui. Será que eu deveria colonizar e o nu? Tem essa parada, né? Colonizar e o nu seria uma ideia boa. Mas é aquilo. Colonizar do lado dos nossos inimigos é muito complicado, cara. É uma parada complicada pra caramba. Deixa eu ver. Faz aqui a estrutura que eu queria fazer. Essa estrutura aqui. Dano perfurante, corpo a corpo. Tem que começar a gastar esses pontos pra melhorar. Bom, aqui... Volta pra cá, meu amigo. Esse diálogo é maneiro. Pirata e aventureiro. Aqui eu vou me curar todo. Eu posso recrutar mais unidade. Deixa eu mandar... O V2 fundeiro tá ótimo. Na real, eu não vou mais usar fundeiro. Tá, eu vou usar... Deixa eu ver aqui. Acho que eu preciso usar pelo menos dois fundeiros, né? Esse exército tem que ser mais forte do que... Não precisa ser mais forte do que o outro. Ele pode ser um exército de defesa. Então... Ando embora aqui. Recuta dois arqueiros sírios leves. Pronto. Arqueiros sírios leves vão ser melhores do que as unidades que eu tô. Eu preciso de perfuração. Senão eu não vou conseguir matar ninguém. Esse... Esse... Cara precisa também... Deixa eu ver na religião aqui. Eu só tenho um deus, né? Ou eu posso... Ah, eu posso trocar. Olha só. Essa deusa dá o quê? Mais espaço de recrutamento. Dando corpo a corpo. Esse deus aqui da reposição, defesa. Olha, tem uns deuses bons aqui. Os egípcios eu tô cagando. Deixa eu ver aqui. Custo de construção, manutenção, recurso para o espoliar e ocupar, filiar. Não. Não tem nenhum deus que dá bônus de devastação. Senão eu pegava. Já tá na hora de atacar Cádiz. Vamos checar se eles não têm aliado, né? Se eles tiverem aliados... Eles têm pacto de não agressão. Não, esses aqui são eles. Vamos acabar com eles, vai. Pronto. Já mata aqui. Já destrói aqui esses babacos aqui. Deixa eu ver aqui. Nossa. Eu vou ter que destruir aquela... Aquela região ali de defesa deles. Não vou conseguir dar conta... De lutar com dois exércitos ao mesmo tempo, não. Se eu não lutar safe, eu vou perder. Vamos devastar isso aqui. Devastar o santuário de Baal, não. Mas eu vou destruir isso aqui. Essa força de guarnição aqui eu vou destruir. Ela tem que ser destruída. De novo, construção aqui. O cara mal andou. Vamos lá, vamos passar. Não, na real não. A gente tem que lutar, né? Será que vale a pena querer lutar aqui? Ou vale mais a pena destruir os caras no processo? Eu vou lutar, vai. Vamos lá. Eu consigo ganhar dos três caras. Dos três exércitos mais a guarnição. Vai ser uma mega batalha. Mas eu dou conta. Vamos lá. E vamos lá. Será que o inimigo virá por aqui? Se ele vier por aqui é treta. Eu acho que vai vir por aqui não. Ou ele veio por aqui? Vamos lá. A pequena guarnição. Está dando uma travadinha bonitinha. Olha o cara. Ah, eu adoro Total War. Ferro. Olha isso. Olha isso, cara. Meu irmão. Essa travada é de mapa, tá? Eu descobri que tem uns mapas que travam mais do que outros nesse jogo aqui. É impressionante, cara. Está travada até agora, galera. Agora voltou normal. Meu Deus do céu, cara. Olha isso, cara. Ah! Eu não vou mais olhar para a cidade, né? Talvez seja isso, né? Ah, é a cidade mesmo, ó. Vamos virar para cá. Meu irmão. Que loucura. Vamos lá. Eu não vou usar os carros de boi, tá? Os carros de boi não vão servir para nada. Vão servir para absolutamente nada. Acho que eu também não vou atirar lá dentro, não. Não vou atirar, não. Quer dizer, não vou atirar no inimigo, né? Vamos lá. Vamos vir para cá. Vamos mandar só os espadachins aqui. E esses caras aqui. Vamos mandar pouca gente aqui para lutar. Ah lá, olhei para a cidade e deu uma travada de novo. Aqui não tem arqueiro, né? Tem só os lanceiros e os malucos de clava. Vamos tretar. Eles vão jogar lança na gente, não vão? Eles sempre jogam lança na gente. Vamos lá. Vem aqui e dá suporte. Vamos lá, machadeiros. Travada da porra. Beleza. Conseguimos charjar aqui. Olha quantos morreram no charge, cara. Eu tenho que dizer, mano. Os povos do mar têm uma vantagem no charge que é insana, né? Nossa senhora, não vai parar de travar nunca, cara. Que estranho. Aê, voltou. Aê, voltou. Maluco? Não voltou, não. Bicho, o que está acontecendo aqui? Isso não é normal. Aê, voltou. Não voltou, não. Continuou dando a extravar. Aê, voltou normal. Travou. Meu amigo. Charge aqui. Aê, vamos lá. Pronto. O charge dos caras é ferrado. Vamos continuar aqui. Continuando aqui na porrada. O objetivo é botar pra correr aqui, né? A gente não vai ganhar de todos... Não vai ganhar de todos eles porque não vai dar tempo. Eles vão correr. Pronto, bate aqui. Como esses caras vão correr da gente... Não vai ser necessário matar todos eles. Pronto. Acho que chega, né? Só bota pra correr, tá bom. O foda é que agora vai vir o Mormaço. Com o Mormaço, a gente vai ter dificuldade de vencer esses caras aqui. O Mormaço e o jogo travando, né? O jogo... Olha isso, cara. O jogo gosta. Tá travando, doido. Não parou até agora. Vamos vir aqui. Os caras gostam de dar umas travadas, né? Eu vou atacar força total. Eu vou atacar com força total aqui pela frente, né? Vou fazer um ataque bem concentrado e... E rápido aqui. Foda é o Mormaço. Vai começar a fazer calor. Olha aqui, velho. Olha aqui. Do nada. Do nada. Surge dois arcos. Vou ter que deixar uns caras aqui. Eu vou ter que deixar uns caras aqui pra ficar enfrentando a guarnição que fica saindo pela parede aqui. Isso me deixa puto, cara. Guarnição que não aparece na hora. Me deixa puto. Os caras ficam na parede aqui. Os caras atacando lança neles. Não se tornam com arcos. É por isso que eu estava travando, galera. Não era o mapa. Era a guarnição presa na parede, né? Era os caras ao invés de vir pro combate... Olha esse cara aqui, velho. Eu vim com esse cara pra agarrar... Aqui. Meu irmão. Que merda. Ao invés de vir pro combate, os caras ficam agarrados na parede. Isso não é normal, cara. Total War nenhum é assim. Sai fora. Eu vou atirar lá dentro nos arqueiros do Baixo Egito. Talvez eu consiga matá-los. Talvez... Não. Olha esse cara aqui, velho. Não, peraí. Carros de boi. Façam a gentileza. Beleza. Mata aqui. Mata esses fundeiros aqui. Boa. Fundeiros da milícia do Baixo Egito. Morre aqui. Toma. Um chute. Boa. Os caras não estão atirando aqui, né? Estão tomando tiro, mas não estão atirando no cara certo. Vamos lá. Vamos lá pra não perder os chazus aqui, cara. Chazus são fracos. Tem pouca armadura. Vamos exterminar esses caras aqui. Ah, olha isso aqui. O barco tava dando trimelique aqui. Beleza. Matou aqui. Agora eu vou matar a carruagem. Essas carruagens ficam dando vantagem pros outros, né? É sempre a carruagem que deixa entender que a gente vai perder. Pronto. Já tá matando os carruagens. Tá morrendo tudo aqui. O modelinho de carruagem tá tudo morrendo. Pronto. Já exterminamos uma carruagem já. Já era. Agora vamos fazer o seguinte. Vim pra cá. Cara. Esse cerco aqui é aquele cerco que a gente tem que ganhar jogando direito, né? Não dá pra ganhar esse cerco jogando errado. Jogou errado. Porra. Pause zoado da porra. Jogou errado aqui e perdeu. Então vim pra cá devagarzinho. Eu vou mirar nesse cara aqui. Nesses agaíros convocados. Porque se esse cara virar nos arqueiros, eles matam meus arqueiros. Embora eles tenham escudo, eles são fracos. Tiro na lateral é outro nível, né? Olha isso. Pronto. Mata aqui tudo. Agora aqui vai ser difícil. Porque aqui os arqueiros do Baixo Egito tem armadura, né? Arqueiros do Baixo Egito. Arqueiros do Baixo Egito com armadura. Vai ser difícil aqui, velho. Vai ser fácil, não. Ah, vamos lá, carro de boi. Vem pra essa direção aqui. Vamos mirar nos arqueiros com pouca armadura. Caraca, eles estão trucidando a gente, cara. Esses arqueiros aqui. Eles estão trucidando a gente, cara. A gente até tem dano, mas os caras estão trucidando. Olha lá. Cada saraivada morre metade do grupo ali. Tá matando aqui. Tá matando aqui. Maluco. Olha isso aqui, cara. Os arqueiros deles têm armadura, cara. Os caras não caem. Eles tomam a flechada. Agora tá morrendo. Isso demora a cair pra cacete, velho. Olha isso, cara. Umas flechas dão umas porradas nos caras, mas não caem no chão, não. Atira aqui. Tá acertando. Boa. Voltamos pra correr. Olha. Ficando sincero. Não foi ruim. Deixa eu ver. Tem um arqueiro aqui. Tem mais carruagem. Eu acho que eu consigo vir pro centro da cidade, ruxar e ganhar. Tenho quase certeza. Vamos lá. Vamos vir pra cá. Devagar. Eu vou tacar fogo. Taca fogo aqui nessas casas aqui. É o que sobrou, né? Queima esse lado aqui da cidade. Tomara que não tenha tempestade de areia. Queima outra casa aqui. Queima outra casa aqui agora. Acabou a munição. Acabou a munição dos arqueiros agora, galera. Acabou. O morro maço vai vir e provavelmente as coisas vão queimar muito mais rápido. Vão vir aqui. Charge aqui, esses caras. Vamos chargear aqui sem medo. Pronto. Buffei geral aqui. Vamos lá. Nossa. Não é que o charge deles é melhor mesmo? Esses caras vão segurar ou não? Ah, tem uns arqueiros ali, ó. Arqueiros do Baixo Egito de armadura. Aí é complicado. Ahn, vamos lá. Fica aqui você. Aqui vai queimar pra lá. Eles vão ser obrigados aí ou pro meio ou pra cá, né? Esses arqueiros aqui é ateus, né? Pra cá, meus amigos. É a vez dos machadeiros agora. Machadeiro veterano vai extrucidar a gente aqui, né? Ou não. Ou não. Temos soque no charge do cara. O cara se ferrou. Não conseguiu dar o charge dele, não. Fica aqui você. Eu enfrento todos os desafios. General Ali atéus. Vem pra cá. Com mim. Não é ninguém pode nos romper. Não é ninguém pode nos romper. Vamos destruir, mano. Pra cá você. Agora aqui a gente tem que ficar ligado. Esses caras podem vir pra cima. Vamos pra cá. Pra cá. Pra cá. Tem carruagem do outro lado, né? Deixa eu ficar fora do range. Eu vim pra cá, pra frente. Puxar já aqui que nem louco. Aqui eu acho que dá pra vir também. Vamos ativar o modo... O modo incendiário aqui. Marcha em frente. Fique para a glória. Reef. Talvez dê pra vir aqui, né? Acho que eu vou ignorar esses arteiros aqui. Eu vou só rushar mesmo. Acho que a melhor coisa que a gente faz é rushar. Puxa essa direção aqui. Então, eu vim pra cá. Vim pra cá vocês. Os espadachinhos vêm pra cá também. Vim pra cá também, maluco. Eu vim aqui pro meio. Não é fácil isso aqui. Esses caras tão correndo a gente. A gente vai ganhar isso aqui. Vamos pra cá, direto. Vamos lá. Carros de boi. Vamos vim pra dentro. Já chegou o more massa. Os caras vão tudo cansar. Mas a gente ganha. Beleza. Pegamos aqui na porrada. Blood and battle. Axemen. The sea unite us. Lion of Kubaba. Never back down. Vamos tacar a lança ali no meio. Tá pegando. Aqui, nossa, pegaram os nossos espadachinhos pelas costas. Isso é covardia. Cowards. Vamos vim pra cá. Ataca aqui. Vamos mirar com as lanças aqui. Ó, a gente tá atraindo os tiros aqui com os carros de boi, né? Vamos vim pra cá. Aqui tá voando lança aqui no meio. Aqui tá bom demais. Vamos lá. Ex-men. Fecha a fúria. Vim pra nos guiar. Vamos vim pra cá. Difícil tomar o meio da cidade. A gente vai tomar o meio pra cá. Filha da fúria, você tá indo pra onde, doido? Tá furo aqui nos caras. Ciclo as unidades. Vamos pra cá. Releza, javelins. Ex-men. Marcha em frente. Ah, esse cara aqui. Vou matar esses caras aqui. Pera aí, swordsman. Vim pra cá. Conta esses caras, vim pra cá. Acabou a munição, né? Vamos lá, Rabirus. Caramba, cara. Vamos vim aqui pra cima. Olha essa merda, cara. Os carros de boi, tudo louco. Os caras pararam de andar aqui. Do nada, esses caras pararam de andar aqui, cara. Beleza, matamos um general inimigo, já. Olha pra mim, Palacet. Morreu todo mundo aqui no meio da cidade, cara. Swordsman. Essa cidade é nossa aqui. Move, Warriors. Eu não vou morrer por isso. Eu acho que acabou aqui, né? Vamos lá, carro de boi. Acabou. GG, maluco. Sai fora o jogo. Ah, você vai perder. Olha lá, os boi. Ah, os boi tudo voltando, cara. O que que tá acontecendo? Atropela, boi. Eu odeio. Essa carruagem é uma maravilha, né? GG, vitória heróica. Ah, caramba. Foi uma boa batalha, hein? Foi boa, não foi ruim, não. Ahn, vamos devastar isso aqui. Vamos lá. Queima esse lugar aqui. Troia esse lugar aqui. Pra que eu tenha recurso pra poder dar os meus upgrades aqui. Eu vou fazer isso aqui no próximo turno. Porque definitivamente é o melhor upgrade que eu posso fazer. Esse aqui também é muito bom de ter o Machadeiros nível alto. Ahn, e eu também preciso fazer... Ahn, grande assembleia PLS7, né? Ahn, isso aqui é muito bom. Bônus de investida pra carro de boi? Não sei se eu quero isso. Acho que eu vou fazer, vai. Vou fazer porque eu tô com bônus de C. Ahn, esse cara aqui... Eu não vou dar upgrade porque ele não tá no modo saque, né? Quer dizer, ele não tá no modo... No modo acampar. Cadê os Lucas, né? Aqui tá falando que a onda Lucas tá vindo. Prefere atacar povoados menores, são oportunistas. Olha. Tá bom, Lucas. Vou confiar na descrição do jogo, então. Não tenho medo de vocês não, seus merdas. Eu não tenho medo, né? Eu vou sair saqueando a cidade desses caras agora. Não vou ficar mais ocupando cidade igual um louco, não. Pelo menos o Egito eu vou destruir. Não vou ter pena do Egito, não. Tá valendo mais a pena saquear. Talvez eu unifique o Sinai, né? O Sinai eu acho que eu vou unificar. Mas o Egito eu vou destruir. Vamos lá. Não vou construir mais nada aqui não, cara. Deixa eu ver aqui. Não, não tem... Esse cara é de horda, né? O jogo não... Não avisa... Eu vou gerar o colapso nesse vídeo aqui ainda. Quanto que falta? 360? Tá quase virando colapso. Eu vou destruir mais uma cidade. E vai virar colapso. Ok. Ganhei mais uma missãozinha. Invasão de Cádiz. Será que eu vou conseguir dar conta? Será que eu consigo dar conta de invadir essa província? Vamos vir aqui. Vamos continuar devastando o Egito sem medo. Devastando as terras do Sete. Deixa eu ver se ainda tem gente aqui. A guarnição deles é horrível. Vamos lá. Vou continuar causando caos aqui no Egito. Enquanto meus exércitos pré-estabelecidos, eles dominam a região lá de cima. Devasta também, pra ganhar mão de obra. Pronto. Agora sim. Agora eu tenho pedra suficiente pra fazer o que eu quiser. Agora sim. No próximo turno eu vou fazer o que eu quiser. Ahn, deixa eu ver. Olha esse inimigo vindo aqui. Sim. Justo assim. Oh, Divine One. Grante-me riqueza. Oh, Divine One. Grante-me riqueza. Isso aqui é engraçado. Esse cara é mais religioso do que os outros personagens. Eu preciso melhorar essa região pra ter unidades estabelecidas fortes aqui. Cadê o Luka? Até agora não tem nenhum Luka vindo na minha direção. Eles estão invadindo. Será que eles estão invadindo... Será que eles estão invadindo o Ratusha? Eu acho que eles estão invadindo a capital Itita. É uma probabilidade, né? Ele deve estar invadindo o Ratusha. Deixa eu ver aqui. Já tá na hora de recrutar... Deixa eu ver. Dois espadachinhos. Ahn, vamos mandar embora. Dois porreteiros desse aqui. Vamos lá. Mais dois capanga cananita. Perfeito. Eu vou conseguir defender desse cara aqui porque ele é fraco. Ele não vai dar conta. Essas facções menores poderiam ser jogáveis, né? O Total War... O Total War Feral poderia deixar a gente jogar com facções menores. Beleza? Vamos ver o que dá pra fazer aqui com o nosso... Legitimidade e graça. Pra que eu faria isso? Alcance de... Olha só. Unidades de elite nativos. Vamos fazer umas... Esse prédio aqui é maneiro, né? Área de treinamento, armadura. Olha. Eu quero prédio que aumente o tanto que eu vou recrutar. Acho que não tem. Não tem. Eu vou ter que... Eu vou ter que fazer um desses aqui agora em Ascalão. Esse daqui, Palácio Real Tribal. Talvez eu deva fazer... Rapazes, que eu vou ruxar... Eu vou ruxar esse aqui. Eu vou fazer esse prédio aqui. Pirate Raider. Vamos melhorar isso aqui desse cara. Vamos fazer também... Deixa eu ver. Não, peraí, peraí, peraí. Ah, ele não tá nível 3 ainda pra receber unidades boas, né? Melhor aqui. Vamos fazer isso aqui. Pronto. Só pra ter uns espadachinhos melhores do que o que a província me dá. No norte do Sinai. Vamos fazer isso aqui em Nabgarhess. Pra gente ter uma guarnição poderosa aqui. Eu acho que esse cara aqui já tem condições de invadir a cidade que perceba. Não tem? Vamos lá. Vamos pegar os bônus aqui. Pega todos os bônus bons aqui. Deixa eu ver. Força da guarnição. Eu acho que eu consigo invadir a Beersheba. Vamos declarar a guerra contra eles aqui. Não posso deixar isso aqui pro Ramsés, cara. Se o Ramsés tomar isso aqui... É ruim pra gente. Vamos lá. O Ramsés não pode tomar essa região pra ele nem ferrando. Se não, ferrou. Se não, acabou pra nós. Ah, deixa eu ver. Eu vou ficar sem pedra, cara. Pra o que eu queria fazer. Eu acho que eu posso invadir essa cidade aqui e ganhar pedra, né? Essa rota de destruição aqui do Egito é sensacional, né? O Egito, ele tem, parece que, um território perfeito pra você destruir ele. Você vem aqui, ó. Aí volta de barco pra cá. Aí conquista essa região aqui do Sinai. Perfeita, galera. O Egito, o Egito, ele parece que tem uma região feita pra você quebrar inteira. É, agora é a onda Teresh. A onda Luka parece que acabou, né? De inimigos aqui. Estranho, né? Vamos passar. Vamos lá. Ok. Vamos terminar esse cerco aqui. Adeus. Eu falei que ia acabar com vocês, malditos percebas. Babaca. Vamos lá. Devasta. Uai, os caras ganharam pontinhos. Ao invés de chegar na... Ao invés de chegar na... No lugar que era... Olha lá, tá dando umas travadas no mapa, cara. Que zoado. Olha isso. Isso não é normal. Era travada zoada. Não era travada normal, não. Vamos só conquistar aqui. Auto resolve. Sem medo. Não vai ter Ramicés enchendo o saco. Então não tem problema. Beleza. Espoliar e ocupar. Devastar ou não vou devastar? Não vale a pena. Essa província tem que ser minha. Perfeito. Eu só não vou consertar nada porque, né? É melhor guardar. Olha aqui. Vou matar esse merda aqui, cara. Será que o exército dele é forte? Eu acho que não é forte, não. Vamos lá. Maluco. Vitória Kadimena. Vamos só auto resolver. Caramba. Filho da mãe, cara. Maluco ignorante. Se fosse no Medieval 2, a gente já tinha perdido. Beleza. Acabamos com o cara aqui. Não tem mais exército. Cadê aqui? Encontro estável. Aí sim, hein? Cadê sua perninha, trouxa? Eu vou me curar aqui pra invadir a cidade. Pronto. Eu vou devastando tudo de novo aqui. Vamos lá, Cadiz. Você será minha, Cadiz. No próximo episódio, né, galera? Esse episódio não vai dar pra tomar Cadiz. Eu posso fazer isso todo ano. Bom, cadê o nosso lendário Aliatis? Cadê o velho? Cadê o velho, porra? Perdi o velho de vista. Aí, aqui. Talvez seja uma boa voltar, ou talvez seja uma boa vir pra cima do inimigo aqui. Eu procuro dinheiro e poder. É isso. Vamos vir aqui. Como a gente provavelmente vai tretar com o Ramses daqui a pouco. Já vamos destruir esses caras aqui dele. Pronto. Já quebra. Beleza. Quebramos. Talvez seja uma boa colonizar Yunu. Ou só destruir as outras regiões. Quem sabe? Aqui. Hardai. Urquen. Eu acho que Urquen é mais importante, né? Vamos vir até aqui. E é isso, galera. Vamos lá. Carrão de boi. Não, pera aí. Pera aí. Dá pra fazer o prédio bom aqui? Dá pra fazer o prédio bom aqui. Menos manutenção, mais ataque. Acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer. Esse aqui faz a gente poder fazer batalha de cerco com o portão destruído. Mas não é o que eu quero. Não quero isso. Esse aqui me garante machadeiros nível alto. Talvez eu deva tê-los, não? Mas vamos fazer primeiro o prédio da facção, que é esse aqui. Grande Assembleia Pelesseg. Perfeito. Talvez mil de pedra. Será que eu consigo mil de pedra com alguém? Eu vou fazer o do carro de boi primeiro, porque dá movimento de terra. Vamos lá. Mil de pedra. Vamos ver se eu consigo. Ó, será que eu consigo mil de pedra com ele? Vamos lá. Ah, consigo fácil, cara. Vamos lá. Caramba, valeu super a pena, então. Ok. Próximo turno, meus carros de boi vão estar muito mais fortes. E eu vou estar correndo muito mais na terra. Eu vou alcançar a cidade no próximo turno, provavelmente. Deixa eu ver aqui. Essa é a capital do set, não é? O Ken é a capital do set. É onde ele começa. Ele vai ter que defender a cidade. Ele não vai ter condições de tomar a Nebger Heads. E é isso, galera. Eu vou encerar por aqui. Nós demos uma surra nos inimigos. Travou um pouquinho, mas a gente deu... Deu gostinho de revanche, né? Agora eu vou brigar com o Ramses de novo. E a gente vai ter que retomar todo o Sinai pra gente. Ou tomar todo o Sinai, né? Porque ele nunca foi nosso. Fui!